Música Oi, esse joguinho que tinha no físico Lá no No Uruguai e no Chile Apolo? Apolo é legal O que é isso? Max Win? O que é isso? Tá, legal Como é que funciona isso aqui? J, é um J? Legal, legal Tá, mas Legal 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 Laranjona É o laranjas Legal Gostei Legal 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 Tem uns jogos assim Que é legal 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 Esse é o rato, né? Esse eu acho que é o verdadeiro rato, né? Ele É o ratinho, né? Esse aqui Vamos ver se nós pegamos mais alguma carniça aqui Legal 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 Tem outro bônus Legal É, eu acho que agora Acho que deu, né? Chegou pra forra? Ó Ó Legal Chegou pra forra Chegou pra forra Calma, calma Calma, gente Ganhou o vaso Vocês não deixam eu perder, né? Ó Ó, quase pagou o outro aqui Entramos com quanto? Dois setecentos Legal 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 Vamos embora Legal Legal Gostei 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 Gostei